A Patrulha Pata está pronta para a ação. Riders, senhor? Uh, Rider? Rider? Estou aqui com o Alex. Esta missão vai ser um bocadinho diferente. Ui, vamos tão depressa! Os travões da minha mota queimaram e precisamos da vossa ajuda para parar. Antes de podermos parar a mota, vamos ter de tirar o Alex sem segurança. Para esta missão vou precisar da Skies. Up, damos um ar para o céu! Patrulha Pata, entrar em ação! Rider, ainda não posso apanhar o Alex. Há demasiadas árvores entre nós. O que é que vamos fazer? E se nos encontrarmos a meio? Uhul! Apanhei-te! Oh, a viagem foi fixe! Temos de apanhar o Rider. É hora da velocidade máxima! Desculpem, malta. A velocidade não me permite controlar a mota. Nós temos mesmo de a abrandar. Chase, vamos tentar um paraquedas. Grande ideia, Rider. Eu vou já. Não me consigo aproximar mais. Tenho uma tentativa. Calma. Agora! Paraquedas! Boa pontaria, Chase! Está a resultar! Estou a abrandar! Portaram-se todos muito bem. Não é todos os dias que tenho que ser resgatado pela minha equipa. Se acabares por andar num foguete sem travões, só precisas de... Pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.